Vai ficar para o meu dia. E um dos motivos dessa reunião, um dos pivôs dessa reunião, sem dúvida? Suplente de deputado federal José Maia Filho, o Mainha. Eu diria que ele é o pivô dessa reunião, é o que tem de fato motivado o partido a discutir seu futuro em relação ao governo do Estado, a base aliada ao governo do Estado, já que o Mainha, ele foi personagem aí, como a gente contou, central de várias situações, né? Saúde, meio ambiente, até convocação para assumir o mandato lá em Brasília, enfim. Bom, vamos então conversar com o próprio deputado Maia. Ah, está aqui. Chegou aqui. Boa tarde, deputado. Como vai? Seja bem-vindo, deputado Maia. Obrigado por aceitar o nosso convite. Afinal de contas, até que ponto essa situação que o senhor viveu de quase tornar-se secretário é motivador dessa reunião, desse encontro do Progressistas? Veja, havia um entendimento, Jair, primeiro, de que a Secretaria de Saúde seria uma indicação do progressista. E esse entendimento já foi uma situação do passado, quando nós iríamos indicar e o PT reagiu e acabou o Florentino como sendo uma decisão salomônica, para contemplar os dois lados, né? Então, o senador conversou comigo, eu tenho relação próxima, pessoal, com o Ministro da Saúde, que fomos do mesmo partido, convivemos, somos deputados. Na verdade, o senhor tratou até o assunto com ele, assim, para estabelecer já parcerias, o senhor como eventual secretário de Saúde, o ministro Mandetta lá no Ministério da Saúde? Sim, inclusive ele ligou para o governador, convidando o governador para fazer uma agenda positiva com o Ministério da Saúde. Já em função da sua futura indicação? Da relação que nós tínhamos, né? Me colocou à expulsão alguns técnicos da Fiocruz, que vinham aqui fazer um estudo. Mas, tudo bem. Cheguei a conversar até com o Zé Serra lá, que ele me disse, ó, o que é que você faz? Dê atenção primeiro às pessoas. Não dá para você resolver os problemas da saúde, que são muito complexos em estar lá de dedo. No domingo, eu apenas recebi uma mensagem de que a saúde não iria ficar mais com a indicação dos progressistas. Ficaria por uma indicação pessoal do governador, que resolveu manter o Florentino. Isso no final de semana? No domingo passado. No domingo passado. Tudo bem. Eu tinha estado com o governador no dia 15 de março, que fui perguntar ao governador se ele iria, se a sua esposa iria voltar para a educação. E ele me disse que não, a princípio não, mas me queria na equipe. Digo, bora trabalhar junto, vamos me sair de lá, agradecer, conversando demoradamente. Só que eu fiquei entendido que ele não ia me convidar para uma pasta. Essa situação, ela tinha que ser discutida dentro do partido. Então, o espaço que o partido me indicasse seria de bom grado para ele, já que ele pessoalmente tratou desse assunto comigo. Quando foi no dia primeiro, o feriado, o deputado Júlio me ligou, dizendo, olha, você, o meio ambiente, eu digo, olha, para mim o meio ambiente é maravilhoso, é um debate mundial, é indispensável ter secretaria de meio ambiente em qualquer estado. Bolsonaro quis acabar com o exterior do meio ambiente, não acaba, então ficou tudo entendido. Aí, depois, de novo, a surpresa de que o partido solicitou o nosso nome e o nosso nome foi protelado. Eu não quero fazer nenhum tipo de juízo de valor antes de conversar com o governador, porque eu tenho certeza absoluta que o governador não fez um veto. Ele tem alguma explicação, ele tem alguma novidade, ele tem algum argumento para poder satisfazer essa situação na qual nós acabamos ficando. Mas a indicação é da deputada Margarete Coelho, deputada federal do seu partido, o Progressistas. Houve aí um ruído nessa articulação política interna no Progressistas, deputado? Elevaldo, quando a Margarete saiu da vice, ela tinha todo o direito de ser candidata à vice. Nós brigamos, eu pessoalmente, o partido, nós disputávamos na época com o MDB, que queria eu ter misto. E naquela época, como a Margarete saiu já próximo da eleição, eu presumia, alguns presumiam que ela teria uma campanha difícil, que ela poderia ficar suplente. Mas havia um consenso dentro do partido, inclusive uma preocupação que eu até dizia que ela seria a pessoa prioridade do partido, caso ela não conseguisse eleição. Ainda bem pela desenvoltura dela, a parceria com Teresina, com Firmino, a desistência de Marcelo Castro, fez ela crescer na região do São Raimundo Nonato, a confiabilidade que ela passa para os eleitores. Com tudo isso, o nome dela massificado como vice, fez ela ser eleita. E eu, que achava que estava numa situação melhor, porque já vinha trabalhando em parceria com Iracema, com Ciro, acabei ficando suplente. Então, eu achei, eu acho que, para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu acho que... Você acha que merecia a indicação? Não, eu acho que o partido tem que ser solidário. E faltou esse ressentimento na deputada? Eu entendo, porque ela já, no mandato, já vai indicar os cargos federais. E, além disso, nós estabelecemos uns critérios, que as indicações estaduais iam ser dos deputados estaduais. Como as indicações dos cargos federais são dos deputados federais. E jamais nós iríamos aceitar, lhe digo isso com toda certeza. Agora, o prazer de quem faz é maior do que a gratidão de quem recebe. Jamais o partido iria aceitar, se eventualmente a Margarete tivesse ficado em suplência, não ser atendida nem contemplada. Porque nós somos um time e a gente tem que, certamente, nos dar mão, porque o dia de amanhã ninguém sabe. E o partido tem que ser solidário. Agora, deputado Mainha, é a reunião de segunda-feira, ela tem que objetivo? Progressistas podem deixar de fazer parte da base do governo? Olha, nós temos um foco e não escondemos. Quero até dizer também, Alivaldo, que a situação de eu assumir um cargo, também para mim, pessoalmente, o período melhor que eu passei foi ali no ano 97, 2007, 2008, que eu vinha ali comprando pó de carnava, vendendo cera, e tinha uma tranquilidade de vida e até financeiramente melhor. Então, assumir ou não assumir o cargo, para mim, não é uma coisa fundamental na minha vida. Agora, tem muitas representações políticas que nos cobram. Todos os dias eu recebo esse argumento, esse questionamento na rua. A reunião de segunda-feira que nós vamos fazer, nós temos um foco, que é o presidente Ciro Nogueira, dá a entender, com todas as letras, que é candidato a governador do Piauí. Ele vai anunciar que será candidato a governador? Não, ele já vem falando isso, ele está dizendo que o PP vai ter um candidato, e os nomes que se colocam ou é do senador Ciro Nogueira ou é da deputada Iracema. São os dois nomes mais viáveis. Mas que o partido vai ter um candidato. Então, nós não estamos sendo desleais, porque a decisão de ter candidatura, ela não é um trabalho que é feito às escondidas. É um trabalho que vai ser feito se construindo. Se eleger o maior número de prefeitos, depois conseguir uma base, mostrar a importância de um projeto que vai ser apresentado para o Piauí. Então, vamos saber se essa situação de nós termos um candidato, não vai atrapalhar a relação com o governador, até porque nós confiamos e queremos muito essa parceria. Isso pode precipitar um rompimento? Por exemplo, o senhor surgiu nos bastidores, que um dos fatores também que não o levou à equipe do governo, é que o senhor não teria votado, ou as suas bases, na reeleição do governador Wellington Dias. Tem sentido isso, deputado? Vamos falar um pouquinho do passado, porque o que define o nosso presente é o que nós fizemos no passado. Eu quero lembrar aqui de 2014. 2014, Elevaldo, eu montei um partido aqui no Piauí, Solidariedade. Isso. Me candidatei a senador. Nós fundamos esse partido em mais de 100 cidades. A minha família era de dentro, o pessoal diz que era de dentro da cozinha do governador Wilson Martins. Tinha o Tadeu Maia, que era lá secretário... Secretário da... Secretário da... Não, o Tadeu Maia era secretário da Regulação das Terras. A Regulação... Interp. Interp, é. Distrito de Terras do Piauí, perdoe. O filho dele, deputado estadual. E eu recebi... Quando o Marcelo Castro foi candidato, por a ligação de amizade e até familiar que eu tenho com o Marcelo Castro, eu fui um dos primeiros a ser convidado pelo Marcelo Castro para trazer o meu partido. O governador, com o nome popular, o nome de ganhar a eleição, estava preocupado, porque ele estava preocupado com a eleição de 2012, porque ele ficou sozinho na campanha de Teresina e não tinha nenhum partido para apoiá-lo. E ali ele juntou o PTB, juntou o PP e nós, do Solidariedade, preferimos ficar na oposição com o governador, contrário à posição da nossa família e contrário também a todos os convites que o governo nos fez para poder nos aliarmos naquela época. A maioria dos partidos estava no governo e eu, não sou governista, fui fiel ao governador desde 2014. Tá aí, então. Eu quero agradecer a presença do senhor, deputado Maia Filho, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que lhe agradeço, Joelson, eu que lhe agradeço, Alivaldo. E vamos aguardar os fatos. Os fatos, a próxima reunião de segunda. Ele colocou um ingrediente a mais aqui, o deputado Maia. Essa reunião pode servir de lançamento de pré-candidatura, ou confirmação de pré-candidatura, não é, Joelson? Exatamente, pré-candidatura do candidato a governador, pré-candidatura a governador de Ciro Nogueira. E o senador Ciro, ele está mais forte do que nunca dentro do partido. E perante os prefeitos. Muito obrigado, deputado federal. Maia, obrigado pela participação.